Boa noite, gloriosa paz do Senhor a você. Você está desanimado? Você está pensando que Deus não existe? Que Ele esqueceu-se de você? Como pode um Deus, um pai, esquecer-se de um filho? Ou filho pedindo o pão, o pai dar-lhe uma pedra? Isso não é... Deus está fazendo isso com você para que você possa ver que não há outro caminho a não ser Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou lendo e falando? Deus está ensinando a verdade para você. Está ensinando você a procurar socorro nele. Encontrar socorro no Senhor. Porque você não vai encontrar socorro em ninguém. Um homem pode te ajudar? Não. O dinheiro pode comprar o que você precisa? Um homem pode fazer o que você precisa? Não. Somente Deus Poderoso pode te ajudar, pode te alimentar, pode te abençoar da forma que você precisa, do modo que você quer. O que Deus está fazendo? Deus está te tratando. Deus está te moldando. Deus está revelando quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Glorioso, o Único e Eterno Deus. Saiba, Deus está nesse negócio. Fica na paz do Senhor. Não se preocupe que Deus vai te surpreender. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.